Você vai se surpreender com o novo Corolla XRS. Curtiu? Dá uma olhada aí. Ah, rapaz. Volante cortado, banco esportivo, né? Olha a frente. É, farol com máscara negra. Máscara negra, tu já sabia? E atrás, olha. Aerofólio. Você é o cara, hein? Tô feliz com esse carro, cara. E esse é de quem? Bacana, legal. Igual. É com máscara, isso. Boa, Melo. Aqui atrás tem aerofólio também. Muito bom. A chave desse aqui... Chegaram os novos Corollas XRS. Dirigir é incrível. Bacana. É isso? Gostei, veloz. É que eu saí bem depois. Tá, tchau. Tchau. Tchau.